Música Olha as motos, estão todos destruídos para o final. Neste momento, o governo do MPN aqui é em base com. O governo do MPN, o governo muito gato, veja-se o que é bem, combustível. Agora todo mundo está mal aqui em base com. Em entrevista ao Expresso e à agência Lusa, o presidente da República clarificou a postura do executivo em relação aos protestos e greves em Angola e afirmou que os direitos cívicos são respeitados. Prometeu continuar a lutar pela reconciliação nacional. O presidente João Lourenço acrescentou que em Angola até há excessos no exercício da liberdade de manifestação. Dizer que há pouca liberdade de manifestação em Angola, que a cidadania está posta em causa, eu não concordo, porque, antes pelo contrário, do meu ponto de vista é que até há excessos no exercício dessa mesma liberdade de manifestação. em Angola há manifestações de rua praticamente todas as semanas. Praticamente todas as semanas. Há casos de vandalismo, portanto, destruição do patrimônio público e privado. Há casos de profanação de figuras históricas, os casos concretos da estátua de Agostinho Neto que no Largo, não sigam o Largo da Independência, nesse caso, é o de todos. O presidente da República, João Lourenço, abordou também nesta entrevista aquilo que tem sido a atuação da polícia em manifestações que se realizam em Angola. A polícia reage quando tem que reagir. Já houve manifestações em Angola que foram pacíficas e não houve necessidade da polícia intervir. A polícia tem que estar sempre presente. E ela só intervém se lhe haver absoluta necessidade de fazer. E o que nós, às vezes, não entendemos é que nas grandes democracias há manifestações com cargas policiais bastante violentas e a democracia. Nos nossos países, se houver alguma carga policial, não chamam carga policial. Chamam de outro nome mais feio. Porque depois, no final, alguém vai se ferir. Porque se vocês terem confusão, a polícia vai usar força. A polícia vai usar força. Nós não queremos. Não há aqui confusão. Não vale a pena. Não vale a pena vocês pensarem que vão fazer confusão e vai ficar assim. Não vai ficar. Portanto, os agitadores têm que ser controlados. Porque são esses que fazem confusão. Depois vão fugir. E o que vai morrer é a família que vai chorar. Não vale a pena fazer confusão. Mais vale termos paciência. Não há confusão. Não vai resolver o quê? O que é que vai resolver? Mas se é confusão, não vai resolver nada. Não há confusão. Não adianta fazer confusão. Está bem. Nós estamos aqui por quê? Nós também estamos a entender. É por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui por causa disso. Dizem que decretaram essa situação são quatro dias. Já estamos a sofrer. Já estamos a sofrer para a Samália. Eu meti a combustível de 3.500. É para trabalhar para todo dia. Agora estou a pegar para pegar 7.000 quase a encher o meu carro. 7.000 quase. É turismo. 7.000 quase. Então... Sim. Calma, calma. Eu estou a falar minha parte. Estou a falar minha parte. Depois vem outra parte. Estão a pagar 7.000 quase a no turismo. E esse turismo está sustentado por muitas pessoas. Tenho família. Eu tenho família. As coisas já estão subindo. Só o pão mesmo. Coisa simples. O pão, o pão. Já subiu. O pão, o pão. 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 O pão. O pão.